Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, a paz do Senhor Jesus seja na tua vida. Mulher de Deus e para a tua família também, toda sorte de bênção em nome de Jesus. É muito bom, né? A gente poder estar aqui juntos, reunidos e falando de coisas boas. E a boas novas é isso, para falar sobre o amor de Deus, sobre a salvação que está em Cristo Jesus e também falar para você que você não está só. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente fica assim, ai, que difícil está sendo esse dia, quão complicado é. E às vezes a gente chora, às vezes a gente ri à toa. Às vezes a gente fica bravo com situações. Mas será que essas emoções que você está tendo estão equilibradas? Já parou para pensar que tem momentos que você poderia estar em paz, mas você está tensa? Ou então, tem momentos que você poderia estar chorando e você nem consegue chorar, né? E a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre como manter esse equilíbrio emocional, que a gente vive numa vida frenética. E às vezes a gente está meio tenso demais e não consegue nem curtir a vida da maneira adequada, porque estamos presos no passado, tensos com o futuro e não vivemos o presente. Eu espero que o programa de hoje possa nos ajudar. Ajudar a mim, ajudar você, todos nós a vivemos uma vida mais equilibrada. Afinal de contas, o Espírito Santo de Deus frutifica em nós algo muito especial, né? Que é o domínio próprio. E eu acho que observar tudo isso é inspirador e abençoa muito a nossa vida. Bom, para bater esse papo comigo hoje, tem uma galera aqui de peso. Muita gente, olha como o sofá está cheio. E vai conversar comigo aqui a Vanesca Medeiros, que é psicóloga e especialista em terapia de família, dependência química e psicologia bariátrica. Uau! Tudo bom? Tudo bem. Obrigada por vir aqui participar com a gente e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Deus te abençoe. Também, eu que agradeço o convite. Espero que eu possa compartilhar com vocês boas informações. Sem dúvida nenhuma. Também o Alan Felipe, que é psicólogo e psicoterapeuta. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. Deus te abençoe, viu? E compartilhe mesmo aqui todo esse conhecimento para que possamos ajudar. Não só nós mesmos, né? Mas quem está em casa aí, você multiplica ainda e muito mais. Porque cada pessoa que é abençoada, ela leva essa bênção e dá para outra pessoa, né? Compartilhe a bênção. Vamos ter aqui um ministério. Já estão aqui, né? Mas eles vão cantar para a gente. É o ministério MPB Deus. Eu perguntei já curiosa para eles. Mas tem aquela pegada mesmo de MPB? Aquela música assim que é gostosa de ouvir? Eles falaram que tem. A gente já vai ouvir. E aqui a Kelly, a Paula e o João. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Foi um prazer. É uma alegria estar aqui. Todo grupo, existe um líder. Tem entre vocês o líder, aquele que fala mais? Ou então tem... Quem é o líder do grupo? É o João. Alguém tem que puxar a corda, né? Acho que as mulheres deixaram a responsabilidade para você. Esse ministério foi criado há uns três anos atrás. Novinho. Através de um ministério de família da nossa igreja. Nós somos da Academia da Fé da Tijuca. Nosso pastor investe muito forte nas famílias, né? Porque nesse mundo tão louco, tão vulnerável ficam as famílias. Então a nossa igreja passou a trabalhar muito forte. E o MPB Deus nasceu desse ministério. Eu e minha esposa liderávamos o que em várias igrejas pelo Brasil afora, eles chamam de casados para sempre. Nossa igreja, ele começou como casados para sempre e depois foi adaptado um pouco para a nossa temática e virou Somos Um. E a partir das apresentações... O casado para sempre é da Universidade da Família, né? Que você está falando. Não entendi. Tem a Universidade da Família, que é o curso que você está falando? Isso, exatamente. Que são cursos que a gente ministra para casais. São ótimos. Na nossa igreja a gente também tem feito e tem sido uma bênção. É uma coisa assim que a gente sempre termina aqueles encontros com aquele gosto de quero mais porque... Já era despertamento, comunhão. Exatamente. É o amor de Deus invadindo as casas, os lares, né? E entender que a gente tem dificuldades, né? Que a gente pode ajustar, né? Todo mundo passa por problemas, mas eles podem ser ajustados e ter uma vida, uma família mais feliz, harmônica, em paz, encaixada. Tem a ver com o tema também do programa. Fala de equilíbrio, a gente ter esse equilíbrio na nossa casa. É importante, né? Verdade. Vocês vão cantar para a gente Glória e Majestade. E a segunda música é Darei Graças. Já é para chamar a música, gente? Pode chamar? Vamos lá, que eu já estou curiosa. Vocês falaram, mas a gente quer ver vocês cantando. Então vem para cá, por favor, e vamos adorar o Senhor. Assentado no trono de glória Governas tudo guiar Majestade, viva e louvor Resplandecem o seu amor Brilhas mais que o sol Os céus não podem conter Toda glória em ti Faz a vida florescer Tua glória sem o seu amor Tua glória sem igual Nada pode resistir Teu amor incondicional Como é lindo o seu agir Brilhas mais que o sol Os céus não podem conter Toda glória em ti Faz a vida florescer Eternamente és o rei Seja bendito e exaltado Eternamente és o rei Seja bendito e exaltado É sei, o rei É sei, o rei É sei, o rei É sei, o rei Assentado no trono de glória Governas tudo guiar Majestade, viva e louvor Resplandecem o seu amor Brilhas mais que o sol Os céus não podem conter Toda glória em ti Faz a vida florescer Tua glória sem igual Nada pode resistir Teu amor incondicional Como é lindo o seu agir Brilhas mais que o sol Os céus não podem conter Toda glória em ti Faz a vida florescer Eternamente és o rei Seja bendito e exaltado Eternamente és o rei Seja bendito e exaltado Eternamente és o rei Seja bendito e exaltado És o rei És o rei És o rei És o rei Que você está aberta Na sua região E também lá Você pode se tornar O semeador da Boas Novas A gente chama de semeador Uma forma carinhosa de chamar Quem faz parte dessa missionária também Porque eu que estou aqui apresentando Tenho dado o meu melhor E também eu creio que você que está em casa Também pode dar o seu melhor E também fazer parte dessa missionária E como? Um real por dia Faz toda a diferença, viu? Mas se você não puder dar um real Você pode dar aquilo que você tiver E se você hoje não tiver um recurso financeiro Você pode orar pela Boas Novas E isso sem dúvida nenhuma vai fazer toda a diferença Então nós contamos com a sua oração, viu? Já que você vai estar lá na internet navegando Entra no canal do Youtube Se você perdeu alguma programação Alguns dos nossos programas Lá tem todos inteirinhos Para você assistir Conhecer nossos convidados E um pouquinho sobre os assuntos que estão lá, viu? Muitos programas legais para a família Que abençoam mesmo a sua vida E também entre lá no Facebook E no nosso Instagram Curte, segue a gente lá, tá? Porque lá a gente coloca todos os programas Que vão ao ar Então você vai ficar sabendo logo O que vai acontecer O que vai passar O tema Tá bom? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção Uma alegria Para a gente ter você lá com a gente Bom, a gente vai conversar Sobre como manter o equilíbrio emocional E eu encontrei aqui um versículo Que eu acho bem interessante Na palavra de Deus Que se encontra em 2 Timóteo 1 Lá no versículo 7 Que diz assim Porque Deus não nos deu espíritos de temor Mas de fortaleza E de amor E de moderação Bem interessante, né? Olha o que Deus nos deu Mas muitas vezes Esse relacionamento com Deus Não está tão equilibrado, né? As nossas emoções As situações Que aparecem diante da gente São situações difíceis E aí dá uma balançada O que... Explica pra gente, Vanesca O que que é o equilíbrio emocional? Estar equilibrado emocionalmente Significa você estar em contato, né? Com... Primeiro, com as suas emoções Ter consciência das suas emoções Ter consciência das suas atitudes Diante dessas emoções, né? E do seu ambiente Como você lida com o seu ambiente Como você lida com os seus conflitos Porque todos nós Ainda mais nos dias de hoje, né? O mundo está tão difícil Está tudo tão difícil, né? Quando a gente fala em equilíbrio emocional Eu, às vezes, penso Que isso seja um pouco utópico Nos dias de hoje, né? Ah, quem é um ser... Você conhece um ser equilibrado? Eu, às vezes, fico pensando Quem é equilibrado totalmente? Passa por momentos equilibrados Exatamente Mas vai ter momentos Que vai estar um pouquinho desajustado Porque quando falamos, né? Ah, o ideal Nós precisamos ser equilibrados Isso é muito complicado, né? Porque nós temos altos e baixos Então, esse equilíbrio Ele pressupõe que você tenha Um contato com as suas emoções Saiba lidar com essas emoções De uma forma emocionalmente inteligente Que ela esteja de acordo com aquilo De acordo com o momento E que seja uma situação Que não vá te colocar em riscos, né? Não vá colocar... No caso, a gente está falando aqui de família, não é? Prejudicar, né? Não vá prejudicar a sua família, né? Não vá te prejudicar no ambiente de trabalho Não vá criar confusões Então, isso que eu entendo, né? Como ser emocionalmente equilibrado A gente já falou sobre o equilíbrio, mais ou menos Aí, né? Vamos continuar falando sobre essa questão Mas, eu queria saber, a gente ia lá Quando é que eu identifico que eu não estou equilibrado? Que as minhas emoções não estão de acordo? Como é que eu sei isso? É difícil de saber? Alguns sinais eles acontecem, né? Às vezes, um prejuízo na atenção Uma atividade que você fazia com certa facilidade Hoje você já percebe uma dificuldade nessa atividade Um desequilíbrio nas relações É perda da paciência, o humor alterado Aí a gente identifica esse desequilíbrio, né? O nervosismo O nervosismo exacerbado E quando a gente fala de equilíbrio De inteligência emocional De gestão das emoções É importante a gente falar antes do autoconhecimento Então, é preciso do investimento no autoconhecimento Para eu justamente saber o que eu preciso controlar O que eu preciso gerenciar Mas é interessante você falar isso Porque tem pessoas que são muito alegres, né? Elas acordam Ai, que dia maravilhoso Já tem pessoas que não Elas acordam assim Mais um dia Vai dar tudo certo Né? Mas calma Então, acho que essa é a questão de você falar, né? Você se conhecer Como é que eu sou? Né? Não é o que o outro é Como eu quero ser Mas quem eu sou? Exatamente E daí você identifica as suas potencialidades Como também as fragilidades E daí pode se trabalhar As dificuldades E aquilo que afeta mais É no dia a dia É... Eu quero saber de vocês A Kelly, o Paulo e o João De quem vocês são Nós estamos aqui representando, né? O Ministério MPB de Deus MPB Deus Eu queria saber de vocês Falando sobre esse exemplo que eu dei, né? Aqui Quem é? Tem aquele que é o calmo? Tem aquele que é a alegrinha em pessoa? Como é que é? Fala um pouquinho Eu sou aquela que... Aquela que acorda alegre E é alegre o tempo inteiro Já tem um sorrisão no rosto, né? É... Então assim, é fácil identificar o dia que não tá legal, né? É... Perceptível E eu sou aquela pessoa que faz a baguncinha ali entre o grupo E no nosso Ministério tem um pouquinho de cada um, né? É verdade Porque além da gente tem o Carlos, tem o Robson e a Valéria A gente inclusive quer mandar um beijo pra eles Que eles não puderam estar aqui Ah, mas vão estar aqui na próxima vez, hein? E assim, tem um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho... Uns são mais falantes Eu acho que eu me incluo nisso, né? Eu sou mais expansiva de Valade, da Idéia, aquela coisa Ela já é mais alegre O Carlos é mais contido, né? Cada um é legal porque tem um equilíbrio, né? Agora tem um que é mais equilibrado ali Que é o João Acho que a idade vai chegar Mas tem a ver mesmo com a maturidade, né? Essa questão de você saber onde é a verdade Principalmente ao ouvir mais, né? A gente passa a entender o que você falou no início do programa Que nós não somos perfeitos, né? Eu estou com 60 anos E assim, aprendi Talvez a coisa que eu mais tenha aprendido É que eu não sou perfeito, você não é Dentro da minha casa existem pessoas em construção, né? Então é o amor de Cristo que vai julgar a harmonia dentro da minha casa E eu tento humildemente me colocar ao serviço dele Falando nesse tema, né? Às vezes a gente não consegue identificar todas as emoções Acho bacana a gente falar aqui pra todo mundo Levar a refletir Que emoções são essas? Quais são as emoções que a pessoa deve ter? Que é normal ter? Raiva é uma emoção, né? Normal Medo também é normal A sensação de ansiedade Outro dia eu estava até conversando Na pós-graduação que estou participando Estou fazendo agora E as pessoas estavam falando Ah, eu tenho um defeito Eu sou ansiosa Uma menina estava colocando Eu falei Ansiedade é normal Mas existe um nível de ansiedade que passa a ser patológico Que traz o desequilíbrio Que traz o desequilíbrio Então todos nós precisamos de ansiedade Para podermos ter aquele arranque Irmos em frente Desejarmos mais Fazermos alguma coisa Então eu vejo essas emoções A tristeza também em algum momento você precisa Porque quem não sente tristeza Quem fica apático Não é um sujeito Que nós possamos considerar Como uma pessoa Entre aspas Normal Porque que é normal, né? Não existe o normal, né? Não existe o anormal também Então eu falo entre aspas Alegria Então todos os sentimentos Com uma dose de moderação Eles são pertinentes sim Ao ser humano Nós precisamos sentir Vivenciar todas essas emoções Todos esses sentimentos E essa questão da ansiedade é interessante, né? Porque a ansiedade é o que nos move É o que nos mobiliza Então se eu não tenho nenhum nível de ansiedade Ansiedade é o anseio por algo Exato Eu não me movo Eu não saio do lugar Agora um nível exacerbado, né? Também é ruim Picos Ou então aquela pessoa Que está com um nível de ansiedade Lá em cima sempre E aí acaba tendo algumas reações Como boca seca Taquicardia Sudorese E isso interfere no dia a dia da pessoa Na atividade profissional Nas relações Porque o nível de ansiedade Está sempre lá em cima E daí é preciso Pensar em alternativas Para reequilibrar esse nível de ansiedade Perfeito E essa questão É muito interessante falar Porque até a gente tem identificado Desequilíbrio nas emoções de crianças, né? Quero para eu estar vivendo uma vida leve Plena Mas de ver estressados E chateados E às vezes não controla Não sabe se controlar muito bem Eu acho que a criança A gente consegue identificar muito forte isso, né? Eu trabalho com crianças também Porque eu estou no momento gestora De um espaço de desenvolvimento infantil No Rio de Janeiro Então são crianças de 4, 5 anos E é extremamente espontânea, né? Eles são espontâneos Quando está feliz são muito felizes E infelizmente nós Exatamente Verificamos sim a ansiedade Nós infelizmente Verificamos várias patologias Já crianças sofrendo Com transtornos mentais Coisas que antigamente Nós não falávamos Pressão, né? Muita pressão Muita pressão Se você observar a agenda De uma criança hoje É a agenda de um adulto É a escola É o balé É o judô É o inglês É o curso de informática É uma agenda abarrotada De compromissos E uma pressão muito grande Fora a exposição tecnológica Que gera ali, né? Uma constante Suga ali a emoção da pessoa Da criança, né? Para estar 24 horas quase ligada Em casa Cabe a gente, mãe Família Ter essa sensibilidade Essa Perceber, né? E saber Eu tenho três filhos E são adolescentes Já grandes Então Tem que saber, sabe? Como lidar com cada um Com cada idade Eles se cobram demais Eu queria saber de vocês Como é que faz, então Para manter esse controle emocional Mesmo diante desses momentos difíceis? Eu acho que um tópico muito importante É a primeira coisa Não criar expectativas Isso é uma coisa muito importante Porque nós Seres humanos Nós temos uma tendência muito grande A criar expectativas diante da vida Criar expectativas diante das pessoas Criar expectativas diante do outro E Quando nós criamos essas expectativas Nós acabamos nos frustrando A frustração Ela vem De uma forma que nos desestabiliza muito Então quando você Pensa Você conhece uma pessoa Não é? E você deposita Toda a sua possibilidade de felicidade Naquela pessoa E aquela pessoa Não é aquilo que você idealizou Você Sofre Você se desestrutura Eu estou dando esse exemplo Mas nós temos outras É uma infinidade Outros exemplos Ela não pode complementar É, são vários Mas isso é uma coisa que eu vejo muito na clínica A questão A questão De criar expectativa Tá? Porque nós criamos expectativas No caso deles, né? Na igreja Na comunidade Na comunidade Nós criamos expectativas Hoje em dia Nosso país Com a expectativa Que nós temos Na mudança do país Nós criamos expectativas No nosso ambiente de trabalho E sobretudo também, né? Vanessa, que tem as notícias A gente vê muita notícia E aí você vê notícia Que estão fazendo arrastão Não sei aonde Sim Que estão É, que está tendo Uhum Sim Que o mal do século É a depressão E aí você vai Sim E tem aquela doença Que você vai ver Eu, por exemplo, faço aqui Um programa de vários Vai te falar Te aborda várias Enfermidades Vários temas E eu fico assim Senhor me guarda Por eu não me preocupar E achar que eu, de repente Vou ter uma dessas doenças Porque é muita informação Que a gente vai absorvendo, né? E que pode gerar em nós Uma angústia de que Meu Deus Eu não posso mais comer Eu tô comendo o meu açúcar Eu não posso mais tomar leite É Como é que equilibra isso, Alain? Fala um pouquinho pra gente É muito interessante Essa questão da expectativa Porque quando você baixa O nível da expectativa Você se dá a oportunidade De ser surpreendido, né? É E a gente é o tempo inteiro Alardeado Viver de uma forma mais leve Por essas informações, né? De terror Que causam pânico, né? Ou arrastão A violência A bala perdida E é complicado A gente lidar com isso A gente tá falando De expectativa A gente tem O mundo real E o mundo ideal Aquilo que a gente idealiza, né? E quanto mais distante O real do ideal Maior o sofrimento Porque eu quero A minha família Como a ideal Eu quero o meu emprego Como o ideal Eu quero a minha condição de vida Como a ideal E nem sempre o ideal É o possível Às vezes a gente precisa Se apegar ao possível, né? Sabe o que eu acrescento aí? O mundo da fé Sabe? Eu ia falar isso agora É aí que entra Porque você com fé Você sobrepõe tudo isso É É É Isso A gente tem uma música Nesse CD Que fala exatamente sobre isso Que ela tá falando Né? Sobre expectativa Existe um Deus Que a gente pode criar Nela expectativa Né? A gente não pode criar Concordo com você Expectativa em ninguém Em pessoas Em coisas Nada Mas em Deus a gente pode Porque lá em Mateus 6, né? Diz buscar o reino Em primeiro lugar Né? E as demais coisas Vão ser acrescentadas E ele falha Além de tudo Ele supra as nossas Ele supra Ele sabe o que a gente precisa Né? Então nele a gente pode sim Criar muita expectativa Porque ele faz amém Amém A gente vai conversar mais A respeito desse assunto Então não sai daí Até mais Como manter o equilíbrio emocional Esse é o tema de hoje E eu me pego pensando Como eu era medrosa Eu tinha medo de tudo Eu tinha medo do escuro Eu tinha medo da minha sombra Eu tinha medo Que pegasse no meu pé Eu tinha medo De ficar sozinha Eu tinha medo E eu lembro disso E faz muito tempo Que passou esse medo Assim meio que patológico E uma das coisas Que realmente Como a gente terminou falando Foi a fé Quando eu tinha aquele medo Eu não acreditava em Deus Eu não acreditava em nada Eu ficava assim Engustiada Por que que eu existo? E aí então eu encontrei Com o Senhor Jesus E ele mudou a minha vida E o mais importante De tudo isso É que nós não estamos sós Ele deixou né O Consolador O Espírito Santo Eu tenho uma clara É... Uma clara mesmo Um sentimento claro Muito vivo Muito real De que o Espírito Santo Me libertou desses medos Sabe? Ao ponto de eu viver Um nível assim Muito diferente Agora claro Que existem situações Que vai me assustar né Mas não é mais aquela coisa criada É... Porque quando você tem medo do escuro Você tem medo de uma coisa Que você está criando Não é real né Como é que funciona essa emoção Do real E do imaginário É... A questão do medo É... Perpassa muito por questões inconscientes Isso é um tema longo né O porquê de você ter medo daquilo Mas até a raiva Não pode ter vindo de uma coisa Que não é real Que foi construída Imaginada É... A raiva... Aí nós teremos que... Cada abordagem explica de uma forma Não sei qual a abordagem do colega aqui Né... Eu trabalho com uma abordagem motivacional Então... Eu tenho... Teria uma explicação né Mas mesmo assim... Você falou essa questão do medo Né... Às vezes as pessoas têm... Eu tenho medo de elevador A altura Né... Meio de altura E nunca vivenciou uma situação De perigo dentro do elevador Tá... Então... Quando a gente para Para fazer a análise dessa pessoa A situação Foi algo... Inconsciente Veio lá... Enfim... Uma coisa que viu às vezes É... Ouviu... Alguma situação de infância De ela ter ficado presa Em algum outro local E aí ela transporta esse medo Para o elevador Enfim... É um pouco complexo para a gente entrar Porque ela deixa de ser uma caixinha né Ali que você entra e está fechado Exatamente né Eu já atendi vários pacientes Com essa questão do elevador Por isso que eu estou trazendo O avião... Também... O avião é muito comum Porque não dá para sair né É... O avião... O avião vai cair Tá... Eu vejo aviões caindo Então eu não vou entrar no avião Porque o avião vai cair Tá... O avião... Um ou outro que cai né O avião é um meio de transporte mais seguro Porque você não tem tanto medo de entrar no carro Do que um avião caindo Exatamente né Então assim... A questão do medo é um assunto assim bem... Com... Comprido né Bem extenso para a gente falar Agora existe uma coisa em que eu acho assim importante Nós temos até... Eu até trouxe aqui anotadinho uma colinha É... É a questão que eu ia perguntar Como a gente faz para tratar essa situação Quando já pode né Do emocional né Do equilíbrio emocional Que eles trouxeram né A questão da fé Que eu acho também muito... Muito importante Seja... A fé né A gente... Eu tenho uma visão na questão das religiões né Respeitando todas as religiões Todas as crenças né A vocês apoiar né Exatamente né Eu falo muito na questão da... Dessa fé Até porque eu trabalho com pessoas Todas as... Todas as... As crenças né E tal E... O que ela falou Fiquei aqui pensando Buscar soluções Porque equilíbrio emocional né Existe esse segundo passo Buscar soluções Então... Como você vai buscar a solução Para encontrar esse equilíbrio emocional? Uns buscam pela fé Às vezes identificar é fácil né Né Identificar o problema É um passo Mas... Às vezes é mais fácil Do que você solucionar esse problema Exatamente Uns buscam através da fé Né Então isso é mais... Um passo importante também Um outro passo Fonte de inspiração Você tem que ter uma fonte de inspiração Para poder lidar com... Com... Um desequilíbrio né E vislumbrar esse equilíbrio Lidar como eu vou... O que que eu preciso na minha vida Porque eu vou enfrentar isso né Exatamente O que que eu preciso pra minha vida ser diferente Pra eu me sentir bem Pra eu me sentir feliz Né E... Saber né Seguir em frente Eu acho que é o... Assim... Um passo muito importante Né A situação que nós estávamos falando anteriormente A gente da violência Né Que é... Eu falei pra vocês... Pra vocês anteriormente Né Que trabalho como gestora numa escola É numa área de risco Né É algo assim muito complexo Muito complicado hoje em dia Então a gente vive sempre em conflito E... Equilíbrio emocional Eu estou aqui falando sobre um assunto Você vive diariamente né Tentando se equilibrar Né A minha né Tem que ter Quem não vive Em todo lugar né Hoje em dia E vou ser bem sincero com vocês Bem sincera com vocês Em muitos momentos Eu me desequilibro sim Porque eu sou Ser humano né Exatamente Eu sou ser humano Então existem momentos Que eu não consigo né Não dá Tem momentos que a pessoa Não consegue ficar equilibrada Quando a pessoa está Nessa situação crítica O que que ela deve fazer Né Já que a gente está Abordando esse assunto E é muito importante A gente ajudar quem está em casa Sim Quando eu estou gritando Quando eu estou louco Quando eu estou com raiva Vocês já passaram Uma situação dessas O que que vocês fizeram? Eu posso falar uma coisa É... Nós temos aqui a fé E o conhecimento Se é né Técnico para falar Eu vou dar um rápido Testemunho meu Aqui para você Por favor Eu nasci numa família Eu sou mineiro Mineiro tem uma coisa Parece português né É uma coisa da família Eu cresci em um ambiente Muito família, família, família Perdi meu pai muito cedo Meu pai morreu muito jovem Quando meu pai morreu muito Faleceu muito jovem Eu fiquei com muito medo da morte Aquilo sempre me acompanhava Parecia uma coisa muito perto né Meu pai faleceu com 46 anos E eu passei a achar que eu Faleceria com 46 anos Era o próximo Já conheci pessoas assim E eu fiquei anos e anos aqui Meu Deus Quando chegar aos 46 Será que eu vou passar essa barreira E tal e tal E assim Eu sempre fui músico Já passou bastante né Eu tive assim Eu tive aquela fase Mundão mesmo Mundão largado no mundo Coisa de profissão Então eu fui dono de tria elétrico Então eu experimentei muitas coisas Erradas Ou não Não sei Mas assim Esse medo que me acompanhou a vida toda Quando eu estava aproximando Os meus 50 anos A pessoa mais importante da minha vida Que era a minha mãe Que assim que eu tinha uma relação Tremenda com minha mãe Chegou O momento dela partir E eu estava perto daquela idade Que eu imaginava que eu ia Moral da história Eu fui vítima de uma doença Que pra nós é satânica Chamada síndrome do pânico Os meus Eu comemorei meus 50 anos Trancado dentro de casa Fiquei um ano trancado dentro de casa Medo de morrer Fiz tratamento Medo de doer Foi maravilhoso A ajuda do profissional pra mim Mas sabe o que que me curou? A fé A fé pode gerar um milagre Transformar o pensamento né Acreditar em algo diferente A fé pode gerar um milagre na nossa vida Eu um dia entrei Desculpe tá sendo um pouco prolixo Mas eu entrei um dia na nossa igreja Foi quando eu me converti Eu sabia que Deus estava me chamando Eu tinha uma missão pra fazer e tal Mas aquilo também me dava um pouco de medo Que é aquele medo que muita gente que tá fora Mas eu tenho que abrir mão de tanta coisa É Ser crente é parar de beber É parar de fumar É parar de viver né Parar com tudo e tal, tal, tal Minha querida Eu entrei um dia Só segurar essa rapidinho Acho que o maior Acho que uma das coisas mais importantes É esse controle Na verdade não é que você para Mas você controla o que você quer É O que você deseja né Como você... Isso é tão natural né Que a gente nem... Deus dá esse controle É Eu aprendi isso que é natural Mas um dia eu entrei na igreja E meu pastor estava pregando Sobre aquela passagem da mulher com hemorragia Que ela creu que bastava ela tocar nas vestes de Jesus E ela seria curada Eu já tinha passado um ano Trancado dentro de casa Aquele dia eu fui pra casa Eu tive a pior crise de pânico Daquele ano inteiro naquela noite Que chega a suar Acho interessante falar Sua, treme Totalmente Atacadigo Não é um atacadigo né Eu fiquei sem trabalhar um ano Não fazia nada Eu tinha medo de ir na rua Eu achava que ia morrer O avião Teve um dia que eu ia fazer um show em Curitiba Faltar Eu achei que o avião ia cair Tive um ataque dentro do avião Que tinha que me controlar Era um negócio terrível Eu naquela noite Naquela pregação Eu tomei posse daquilo de uma tal forma Mas de uma tal forma Que eu tive um ataque terrível naquela noite E eu criei Se aquela mulher tocou na veste de Jesus E foi curada Eu vou tocar e vou ser curado Olha Dizem que o crente é um louco né E nós somos loucos Porque a gente crê num Deus Que a gente não tem imagens A gente não cultua imagens E a gente crê que ele existe E que ele atua E aquela noite Eu criei tanto Mas criei tanto Que eu fui lá Eu falei assim Eu vou tocar nas vestes de Jesus Minha querida Eu toquei nas vestes de Jesus Se eu sou um louco Bendita loucura Porque daquele dia em diante Te curou né Eu fui curado Fui curado pela minha fé É isso É uma coisa muito interessante É bom a gente ouvir essas histórias Porque as vezes Tem gente que tá passando por isso né Sim, muita gente Uma coisa muito interessante É a questão do sentido da vida O propósito da existência É verdade Tem um psicólogo O Vitor Frankel Que ele inaugurou A terceira escola de psicoterapia vienense Ele passou por uma experiência incrível Ele foi pro campo de concentração Porque era judeu Perdeu todos os familiares Teve todos os pelos do corpo arrancados Sofreu tortura Aquele trabalho forçado né E ali ele desenvolve Imagina as emoções de um homem desse Total desinquirido Um método né De psicoterapia Que é a logoterapia Terapia do sentido da vida E ele observa Ele faz um relato Um dos livros dele Sobre o que ele observa No campo de concentração Ali Havia pessoas que tinham um cigarro E o cigarro era uma moeda de troca Então quem tem cigarro Pode usar o cigarro Pra trocar por alguma coisa interessante Importante pra sua existência E quando a pessoa utilizava o cigarro Ele percebia que ela tinha Jogado a toalha Logo ela viria a falecer E aí ele observa Que as pessoas que tinham um propósito Pra além do campo de concentração Vou rever minha família Vou abrir um negócio Vou viajar o mundo A gente estava que podia sair daquela situação um dia Eram as pessoas que Justamente sobreviviam Daí ele vai trabalhar com suicidas E ele fazia uma pergunta Que eu não tenho coragem de fazer Pra nenhum paciente Por que que você não se mata? E a pessoa respondia Normalmente aquela resposta Não é que tá tão ruim Por que você não se mata? Aquela resposta tinha a ver com o sentido da vida Bom, isso dá sentido a minha existência E algumas pessoas encontram o propósito Na função de cuidar Outras na arte Na família E assim vai Vai se descobrindo E isso facilita o enfrentamento das adversidades Na psicologia A gente pegou da física Um termo chamado resiliência Que a capacidade do material Ele sofrer uma pressão E voltar a seu estado anterior Só que a resiliência Ela não é Eterna Ela é Finda Então um exemplo bom É o elástico Você vai esticando o elástico Até que chega um ponto Que ele perde a resiliência E chega a romper E muitas vezes acontece isso Você vai resistindo Vai resistindo E não encontra maneiras De recarregar as baterias De buscar essa fonte de inspiração Que a colega bem disse E pode ser que a resiliência ceda E aí acontecem alguns transtornos Esses rompantes Para identificar que eu estou desequilibrada Eu tenho que ouvir a família Perceber que eu... Como é que eu percebo isso? Porque as vezes não é tão fácil assim, né? Eu estou acostumada a ser sempre brava Ser brava em casa Ser brava no trânsito Tem gente que está aqui Muito calma em casa Mas no trânsito, né? Vira... Mas como é que eu percebo Que eu tenho que procurar ajuda Que saiu do controle Não está legal É... É uma situação difícil Porque as pessoas estão sempre Dizendo para nós, né? Como nós estamos Só que cada pessoa responde de uma forma Entende de uma forma Eu acho que a primeira coisa É ter humildade Humildade é assim Algo imprecedível Aceitar Aceitar O primeiro passo Até grupos alcoólicos anônimos, né? Dizem esse primeiro passo Aceitar, né? Que eu estou doente Que eu estou impotente Não tem muita gente falando, né? Para você Boa ouvir despertar Poxa... Minha mãe falou Meu marido falou É... Eu estou achando realmente que eu estou Né? É... Só que a pessoa que está doente Ela normalmente fala assim Você está me criticando Eu fico ofendida, né? Eu sou criticado, né? Eu sou criticado o tempo todo Quando vai parar nos nossos consultórios É muito interessante Porque eu falo assim Olha, doutora Eu não tenho problema nenhum Mas eu vim aqui porque ficou me criticando Eu ouço muito isso Ficou me criticando o tempo todo Então eu pergunto É mesmo? Mas então me conte dessas críticas Por que, né? Por que as pessoas te criticam tanto? Será que está todo mundo errado, né? É só você certa, né? É... Não, eu não faço nenhum julgamento nesse momento Não, mas é a pergunta que... Mas é interessante Me fale sobre essas críticas, né? Vamos pensar um pouco sobre essas críticas De que forma você vê essas críticas Porque aí sim a pessoa começa Mas até chegar ao consultório A pessoa já sofreu muito É verdade Às vezes já perdeu muitos trabalhos Já passou por separação Rários relacionamentos Já está, às vezes, usando drogas Bebendo Que a gente pode dizer que está no fundo do poço, né? Já está no fundo do poço, né? Você conta um detalhe que não conhece para isso Que a pessoa que passa por uma depressão Por uma crise de pânico Muita gente que está de fora Vai dizer Ah, isso é falta de... Fobeira, né? Frescura Frescura Falta do que pensar Falta de trabalho Mente vazia, oficina do diabo Então ocupa a sua cabeça Eu acho interessante destacar Que muitas vezes isso é físico Falta alguma coisa assim Que você procurando profissionais Você vai encontrar Onde é que está desequilibrado, né? O teu corpo está desequilibrando a tua emoção E encontrar esse eixo, né? A gente vai continuar conversando daqui a pouquinho No Espaço Vim Então não sai daí A gente encerrou o último bloco falando sobre a questão física, né? Que mexe muito com a nossa emoção Falta de hormônios, de vitamina, alimentação pobre Muitas vezes prejudica Ou dependendo da situação que a pessoa está vivendo Mulheres, né? Na menopausa Após uma gestação Durante a gestação A gente sabe que mexe muito com essa questão hormonal também Fala um pouco com a gente sobre isso Essa questão realmente influencia dessa maneira? Como é que a gente pode trabalhar e lidar com isso? Influencia Eu trabalho com equipe multidisciplinar Eu tenho uma equipe multidisciplinar Até porque eu trabalho com cirurgia bariátrica É, né? Então, o que acontece? As avitaminoses Que são as carências vitamínicas Elas influenciam diretamente no estado psicológico, né? Psiquiátrico dos pacientes Então nós temos, por exemplo, a vitamina B Que é encontrada na carne vermelha E aí é uma coisa interessante Porque às vezes as pessoas falam assim Ah, mas eu não como carne vermelha, né? Sou vegetariana Como é que fica isso? Bom, precisa de um acompanhamento muito importante Muito direto com o nutricionista Porque a vitamina B Ela é de suma importância para a nossa sobrevivência, né? Então, você com carência de vitamina B Com a carência de vitamina D De vitamina E Você pode ter um desequilíbrio muito grande Na área psicológica Inclusive, levando a depressão Levando a comportamentos As alterações psiquiátricas sérias Acho que é interessante a gente também destacar aqui Aproveitando esse gancho Que para você ter um equilíbrio emocional A sua vida tem que estar equilibrada Tanto na alimentação Tem Exercícios físicos, né? Sim, sim A questão do sono Porque a privação do sono Dormir, gente Afeta diretamente o humor Dormir também produz em nós, né? Libera enzimas O sono reduz até a fome Quem dorme bem sente menos fome E fortalece, né? Exatamente Os especialistas, né? Eles falam que se você se exercitar E você não tiver um descanso nesse músculo Ele não vai desenvolver da maneira adequada O exercício físico não é a academia É o exercício físico que você se adequa Que você se sente bem fazendo, né? Quando a gente caminha, a gente respira A gente tem a capacidade de olhar para além Porque a gente vê tudo aqui, né? Tudo no tablet, tudo aqui muito perto Olha para o horizonte Você admira Você vê outras pessoas É muito rico, né? Não é só caminhar O que é muito bom também é rir Só é você rir? Rir, né? Quando você abre um sorriso Você mexe 12 músculos da face, né? Quando tem aquela gargalhada 24 músculos da face Se relacionar para rir, né? Porque também se rir sozinho Aquela roda de amigos conversando, rindo, gargalhando 84 músculos da face E se tocar Abraçar, né? Olhar no olho E assim Quando você rir, você oxigena os pulmões Limpa Fortalece o sistema imunológico Respirar fundo, né? Como a gente tem respirado uma respiração segura Controlada Muitas vezes a gente fica Não faz isso Parece que quando a gente faz isso Parece que sai um negócio daqui, né? Sai uma bola daqui O que é recomendado também é a meditação Não tem nada a ver com mística Não tem nada a ver com Pensar, né? Refletir E a comprovação científica de que isso Baixa o nível de ansiedade O nível do pensamento Melhora o bem-estar, né? A sensação de bem-estar e qualidade de vida E gerar o conhecimento, né, Alan? Com certeza Eu fico pensando Por que que eu fui Geralmente a gente pensa logo naquilo que te fez de errado Por que que eu fiz aquilo? Será que eu poderia ter feito diferente? E a gente vai, né, também analisando tudo isso E vai se equilibrando, né? Ai, não vou mais gritar O que que eu vou fazer quando eu vier aquela vontade de gritar? Eu saio de perto, né? E vai arranjando métodos pra você lidar com isso Acho que é muito importante de falar Sobre essa questão dos profissionais Que estão aí, como você falou, né, João Tive uma ajuda dos profissionais que foi fundamental Sem dúvida nenhuma A questão da medicação, né? Que muitas vezes é recomendada e apropriada E faz bem, né? Durante um tratamento Um tratamento, por exemplo, como ele fez De síndrome do pânico Tem um período certo pra responder esse tratamento? Uma medicação Eu não sou psiquiatra Mas como trabalho com psiquiatra Na minha equipe, né? Qualquer medicação Que o psiquiatra Que pode medicar Que pode medicar É, nós psicólogos não prescrevemos É importante falar isso Exatamente Psicólogo não prescreve Só em breve, no caso Não, nenhuma medicação Psicólogo não, né? Não prescreve medicação Isso conforme, né? O Conselho Federal de Psicologia Não autoriza psicólogo Medicando o paciente, né? É óbvio que os psicólogos Que trabalham com pacientes psiquiátricos Eles até tem um conhecimento E precisam fazer um bom psicodiagnóstico Nós fazemos psicodiagnóstico E encaminhamos para o psiquiatra Então o psiquiatra faz, né? A intervenção medicamentosa E daí começamos o tratamento psicoterapêutico Qualquer medicação começa a fazer efeito após 20 dias Entre 20 e 30 dias, né? E aí vamos seguindo Depende muito, né? Tem psicólogos Tem os calmantes, né? Que no caso atua na hora Um calmante a gente aclama naquele momento É o menos de azepina que ele atua na hora, né? Agora as outras medicações Que é para o tratamento Normalmente não é uma medicação só que é utilizada A gente, são utilizadas mais já E é importante que às vezes o paciente olhe a bula assim E fica assustado Ler bula, né? É um problema ler bula, né? É, se não se lê E até porque normalmente receita-se um antidepressivo E o antidepressivo ele tem diversas finalidades Desde ajudar na TPM A dores crônicas A tratar a depressão Gente, quero agradecer muito a participação de vocês Tenho certeza que foi que ajudou para a gente Foi bom, né? Eu fiquei imaginando também O pessoal que está em casa, tá? Muito obrigada Quero também aproveitar para agradecer A Fireux Que sempre me prestigia Estou aqui usando um brinco lindo Acho que você viu, né? Durante o programa O anel A pulseira São peças lindas, modernas Temas tradicionais Essa aqui é bem diferente Bem trabalhada E eu quero agradecer Muito obrigada a Fireux Por essa parceria E eu quero agradecer também a você Que nos acompanhou Continue na Boas Novas Vamos de antenadas Muitos debates teológicos Super interessantes Então acompanhe aí A nossa programação E quero convidar vocês Para virem aqui Fechar o nosso programa Ministério MPB Deus Cantando Eu darei graças Deus abençoe A paz O amor de Deus me transforma cada dia Me enchi de graça e alegria Derramando saúde em minha vida Abençoando a minha família É Ele quem perdoa os pecados E cura todas as doenças E resgata a minha vida E me coroa de bondade e compaixão O amor de Deus me transforma cada dia Me enchi de graça e alegria Derramando saúde em minha vida Derramando saúde em minha vida Derramando saúde em minha vida Abençoando a minha família É Ele quem perdoa os pecados E cura todas as doenças E resgata a minha vida E me cura todas as doenças De compaixão Darei graças ao Senhor De todo o meu coração Darei graças ao Senhor, de todo o meu coração Darei graças ao Senhor, de todo o meu coração Darei graças ao Senhor, de todo o meu coração O amor de Deus me transforma cada dia Me enche de graça e alegria Derramando saúde em minha vida Abençoando a minha família É Ele quem perdoa o pecado E cura todas as doenças E resgata a minha vida E me coroa de bondade e compaixão Darei graças ao Senhor De todo meu coração Darei graças ao Senhor De todo meu coração Darei graças ao Senhor De todo meu coração Darei graças ao Senhor De todo meu coração